Eu quero dizer algo pra você agora que eu tenho certeza que vai te ajudar a entender o momento que você se encontra vivendo agora, sabe? O Senhor está muito orgulhoso de você, da pessoa que você é, desse coração incrível que você tem, de ser humano tão especial e maravilhoso que você é, o Senhor está orgulhoso de você ser essa pessoa tão incrível. Você é o tipo de pessoa que não tem momentos ruins que venha te afetar. Por mais que chegue a passar tristeza dentro desse coração, você não se deixa aflingir. Você sempre busca ver o lado positivo, você sempre busca ver que vai dar certo, que você vai vencer. Você é tão forte que muitas das vezes você não consegue compreender de onde vem tanta força. Muitas das vezes as dificuldades que você já enfrentou na vida foi o Senhor te fortalecendo. Você pode ter certeza, muitas das vezes o Senhor te ensinando. Foi o Senhor te capacitando pra você viver o momento que você se encontra hoje. Foram muitas lutas, foram muitas batalhas travadas e você venceu. Porque simplesmente você não é qualquer um. Você teria todos os motivos do mundo pra desistir. Mas você não desistiu. Porque o Senhor tem cuidado de você. Porque os sonhos que você tem, primeiramente o Senhor criou e colocou dentro do teu coração. E o Senhor jamais iria colocar algo dentro de você. Que Ele não viesse capacitar você. Que Ele não viesse realizar. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você pode ter certeza que Ele vai cumprir as promessas que Ele tem pra tua vida. Recebe em nome de Jesus.